Há quanto tempo vocês me desejam? Eu sou o desejo da mulher com liberdade. Eu sou o desejo do homem atento à verdade. Eu sou o desejo de um povo que mora num morro cravado na grande floresta desta cidade. Eu sou o impossível, mas eu não sou improvável. Quantas vezes vocês me chamaram? Quantas vezes vocês me desejaram? Mas eu sempre estive ali, bem no alto, girando no pano de sua bandeira. Eu fui o desejo da minha mãe, eu chum com meu pai, ele lé. Eu estou no lado dos bichos quando bebe água do rio, mas também sou a enchente deste mesmo rio que invade a mata. Levo à casa do meu pai, à presença da minha mãe. Do que são capazes essas mães quando desejam? Eu sou a força daquelas que criam seus filhos de coroas crespas. Eu sou a honra dos pais que colocam comida e bebida na mesa. Eu sou nos tempos de guerra, eu sou a sobrevivência no caos. Eu sou a fartura também, sou um povo vivo e alerta. Eu estou sempre à espreita. Protejo minha linhagem, eu sou herança, eu sou família. Estou junto da minha tropa, consagrado dos meus crias. Sou cabeça feita, sou ori sagrado que deseja. Eu desejo brilho, luxo e nobreza, pois sou pavão. Desejo vitória, pois eu sou transgressão. Desejo ousadia, pois eu sou esplendor. Espelhem o meu brilho, olhem para mim. Sejam como eu sou, filho de reis e de rainhas. Sou o princípio da juventude, da saúde e do vigor. Eu sou lindo, eu ando gingando. Eu sou a pura cadência, o som agradável. Sou poesia em ritmo e gestar. Expulso com samba a tristeza dos corpos infelizes. Eu curo com as folhas, fantasias, curo com cores e matizes. E à noite sou coisa sagrada. E serei, na segunda-feira de carnaval, duas vezes coisa sagrada. Quero a apoteose e a glória, pois eu sou a fanta. Bradem comigo, confirmando em Beninho. Eu sou a Tijuca, eu sou o Louvão Eder. E a cofa, e a cofa, e a cofa, eu sou o Louvão Eder. E a cofa, e a cofa, e a cofa, eu sou o Louvão Eder. E a cofa, e a cofa, eu sou o Louvão Eder. E a cofa, e a cofa, eu sou o Louvão Eder. E a cor para o trenço. Isso e isso. E a cor para o trenço. E a cor para o trenço. E a cor para o trenço. E a cor, isso e isso, e a cor, 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 e a cor O que é isso? 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 O que é isso?